Fala galera da Consoles e Jogos Brasil, tudo beleza? Aqui é o Arthur e hoje eu vim trazer para vocês um unboxing e mostrar um livro que eu acabei de comprar na Livraricultura Eu sei que vocês estão se perguntando por que um livro em um vídeo de unboxing Já já vocês vão saber Primeiro eu vou começar pelo jogo Comprei um GTA IV Greatest Hits Eu não sei como é que fala isso Eu comprei esse jogo por que? É antigo, mas eu comprei por que estava de R$99 E eu sempre quentei GTA, então decidi comprar Eu já abri aqui só uma partezinha aqui Para facilitar, porque eu estou gravando com uma mão E fazer unboxing com a outra Vou mostrar Ficando Difícil, hein? Pronto Aqui ó Simbolo da AC Games Exija seu jogo original Faixa etária de 18 anos Aqui alguns avisos né Ensina como é que eu coloco o jogo, essas coisas besteiras Se necessário isso Mas aqui um jogo novinho Acabei de comprar Acabei de chegar da loja Com o jogo Já finalizei esse jogo Já ganhei 60% dos troféus Mas Quis comprar porque o multiplayer dele é muito legal Eu gosto muito do multiplayer dele Então E eu tenho muitos amigos que tem esse jogo Então Abri aqui para vocês Capinha vermelha Jogo aqui Bray Muito bonito Aqui o manual Esse aqui vocês devem estar careca de saber Mas eu vou mostrar o manualzinho Até que está colorido, né? Olha O 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 parede ou sei lá adoro cheio de jogo novo aqui depois vem ver se eu consigo fechar não eu vou fechar depois que até um período rasgar não quero rasgar aqui o mapa o manual que já mostrei olha o que eu acho muito interessante nos jogos que eu acho muito legal é quando o jogo vem com uma capa vem de um jeito o cd a imagem cd vem de outro jeito e o manual de outro jeito acho muito legal das produtoras fazer assim muito muito melhor ter tudo da mesma imagem é bonito aqui ó jogo bem novinho e agora eu vou mostrar pra vocês um livro que eu comprei que muitos aí é antigo o livro é de foi lançado ano passado mas tem conteúdo de 2009 pelo que eu já já dei uma olhadinha já umas duas páginas aqui ó isso mesmo guinness world record 2010 games todos recordes mundiais para jogos de games tudo relacionado com jogos de 2010 e 2009 que é muito bonito cara eu vi lá eu fiquei doido olha olha isso velho é que eu ia ler aqui uma pra vocês aqui ó pokémon uma menina ela juntou 12.113 coisas relacionadas com pokémon outra coisa aqui ó maratona mais um jogo de 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 corrida é um grupo de pessoas ficou jogando durante 24 horas no jogo de corrida só que não diz o jogo de jogo no paradaís 24 horas jogando direto e aqui ó 12 o maior maior mais mais inimigos mortos enquanto está aqui em 2012 2012 em 12 horas e ó passar aqui as páginas o melhor do pc o melhor do xbox 360 melhor do nintendo wii o melhor do playstation 3 aqui falando sobre kinect que na época era projeto natal né que eu achei ridículo ter mudado o nome mas fazer o que né ver que tem coisas meio antigas mas pra quem é gamer mesmo gosta gosta de videogames gosta dessas coisas vou adorar esse livro que é o melhor do ds enfim galera esse pra quem é gamer mesmo vou adorar esse livro eu comprei eu paguei 56 reais e comprei meu gta 4 também lá na livraicultura ao todo saiu 156 reais eu achei barato vai demorar mas eu vou ler todo todo esse livro eu vou ler e eu acho que vou ficar bem informado das coisas que que nessa época em 2009 2010 eu não era muito viciado em games e sabia muitas novidades eu não acompanhar mas agora acompanha sempre aqui eu acho que vou poder ver as coisas que eu perdi então é isso galera espero que vocês tenham gostado é clique em dá um joinha aí pro vídeo se vocês gostarem se vocês puderem favoritem é se vocês tenham gostado se vocês tenham gostado favoritem e se inscreve aí no canal pra vocês saber quando é que vai ter unboxing de unboxing e análise de vídeo que em breve vai ter unboxing de um jogo que eu já encomendei na loja brown games que foi o fifa 12 com a camisa sofeiro que assim que eu receber eu pretendo fazer um unboxing pra vocês certo? então espero que vocês tenham gostado é clique em gostei é isso que eu já falei é e continue acessando aqui o Consoles e Jogos Brasil www.consolesejogosbrasil ou cjbr.com.br até mais e até meu próximo vídeo falou então digamos agora que eu preciso que ele se inscreve com a nossa nossa que ele se inscreva com a nossa Obrigado.